Seu nome? Boa noite, Ademir. Ademir, qual o seu negócio? Eu já atuo na área há 15 anos e agora especificamente em uma empresa de assessoria de CNH, regularização de CNH. Regularização de CNH para quem perdeu a carteira, é isso? Isso, isso mesmo. Ok. Me fala uma característica do teu serviço. Vou dizer as três principais. Tem gente que promete 100% garantir do serviço, mas de forma... dá uma falsa sensação de segurança. Não dá para garantir 100%. Nós fazemos a defesa e depende de um resultado. Tá bom. Então, da forma técnica, correta, que não é tão bom alegar, mas nós temos aí a possibilidade do deferimento do recurso, se realmente for deferido. Então, vamos lá. Eu até sei o que é deferimento do recurso. Cancelar a penalidade. Tá bom. Não ser suspenso. Ok. Amenizar a penalidade, porque ele pode ficar suspenso de seis meses a dois anos. Tá bom. Então, amenizar, ao invés de ficar dois anos, ficar no mínimo, o mínimo possível, seis meses. E quando dá tudo errado, você tentar protelar aquela caída lá no ponto C. Ou seja, é melhor penalizar agora ou daqui a um ano? Penalizar daqui a um ano. Tá bom. Então, uma característica é você conseguir anular o cancelamento. Isso, essa é a primeira. Qual é o benefício associado a isso? O benefício é que ele vai ter o direito de dirigir garantido. Ele não vai precisar ficar suspenso sem dirigir. E para um motorista profissional, isso aí é imprescindível. Então, não correr o risco de ficar sem dirigir, uma vez que o seu carro pode ser o meio com o qual você ganha a sua vida. Isso mesmo. O carro, na verdade, é a CNH, né? Sim, sim. Ah, a CNH, cartel de motorista. Então, penso o seguinte. O que eu fiz? A característica é nós podemos anular o seu cancelamento. Isso é característica. Nós temos um processo para anular o cancelamento. Não garantimos 100%, mas qual é o benefício associado a isso? Ele não ficar sem dirigir, uma vez que o carro, ou a CNH, pode ser o meio com o qual ele ganha a vida dele. E aí você pode falar de família, você pode falar de como você ficaria sem o seu carro, sem poder dirigir. E para o Uberista, isso daí é... Cara, você tem um mercado gigante aí. Inclusive, teve uma alteração na lei também, porque isso agora é motivo de justa causa. Para quem trabalha CLT, em motorista de ônibus, por exemplo. Se ele for suspenso, ele é demitido por justa causa. Na verdade, sempre foi, né? Porque é a suspensão da condição de trabalho, né? Sim. É que agora está na lei mesmo, né? Tá, entendi. Então, quer dizer, benefício é você continuar dirigindo e não perder. Então, a segunda característica é você... Amenizar a penalidade, que pode ser de seis meses a dois anos. Então, se a gente não conseguir cancelar, pegar o mínimo possível. Tá bom. E qual o benefício disso? É... Ficar menos tempo sem dirigir, né? Tá bom. E é isso daí. E ficar menos tempo sem dirigir causa o que na vida dele? Ele consegue voltar rapidamente à sua receita, sendo que você não precisa queimar os seus recursos, as suas reservas, por muito tempo. Sim. E a terceira situação que é protelar, né? O efeito suspensivo que dá ao recurso e dá para ele se programar. No caso de uma eventual penalidade, ele vai se programar para isso. Qual o benefício disso? Ele tem uma programação, vai poder fazer um pé de meia lá, mudar a atividade profissional, etc. E, caso você ainda assim tenha a sua carteira suspensa, nós conseguimos protelar a sua suspensão para daqui a um ano, isso é característica, permitindo que você mude a atividade profissional ou faça um caixa para a perda de receita que você já sabe que vai ter um ano depois. E, com isso, proteja o padrão de vida seu e da sua família. Entendeu o que é característica, o que é benefício? Ok? Obrigado. Palmas! Aplausos.